Pessoal, hoje eu estou aqui com mais um podcast, com uma estrela nossa, que a nossa estrela é o Panda, que é um hamsterzinho, a Sara, a Sara veio aqui hoje para cuidar dele, ela vai viajar, ela precisa de um atestado para viajar com ele, ela apareceu aqui, eu resolvi aqui conversar com ela, porque eu, quando criança, eu adorava esses bichinhos, eu tinha um tanto, mas eu queria saber da Sara, o que despertou a atenção, Sara, de você ter um bichinho desse? Deixa eu deixar no seu colo, eu acho que vai ficar mais tranquilo, tem que estar querendo entrar pra eu dentro da minha roupa, eles adoram ficar escondidinho, você pode colocar aí dentro da minha roupa. doce, é uma espécie muito fácil de cuidar, não precisa ter muito cuidado, não tem despesa, é um animal muito tranquilo, independente, então é muito bom. Ele reconhece quando você chega em casa, ele sabe que é você, eu vou deixar ele aqui pra mim, porque tá, Luciana, dá um foco nele aqui pra mim, e ele, ele sabe que você tá chegando em casa, Sim, reconhece, reconhece, reconhece a vossa, tem afinidade com você, é um pet, assim como é, lógico que não é igual um cachorro, não é igual um gato, mas ele tem os hábitos dele, e como que é que você sabe que ele te conhece, ele chama, ele faz algum barulhinho? Ele não faz barulho nenhum, ele não emite, só quando ele tá muito estressado, então é bem raro de acontecer, mas ele olha, ele chega perto, por exemplo, se eu estou de um lado do alojamento, ele vem pro lado, ele levanta as patinhas, pequenos as patinhas. Ele fica mais solto dentro de casa, se ele chega solto, eu deixo ele no alojamento, o alojamento dele é bem grande, ele consegue andar, ter atividades físicas correntes, e aí eu prefiro não deixar ele muito solto, porque eu tenho medo de acontecer alguma coisa, de ele entrar dentro de algum morro... É, realmente, às vezes pode até entrar nos outros, no raro, alguma coisa assim, né? É, até que não tem tanto esse problema, porque eu moro em apartamento, então aí é mais por questão dos móveis mesmo. E me fala uma coisa, você percebe, ele nunca teve problema de saúde, né? Não. A primeira vez você leva no veterinário, mas assim, você percebe ele buscando pela alimentação, conforme ele busca pela alimentação... Sim, ele é muito ativo, eu espalho a ração dele pelo alojamento exatamente pra incentivar ele a buscar o próprio alimento, não deixa numa vaselinha. Então ele vai, ele vai cavando o papel higiênico, vai mexendo até ele encontrar. E qual que é a alimentação básica dele, assim, que você dá no começo, assim, é lógico que deve ter a ração, tem a ração, né? Que você compra específica pra ele. Então, a ração estrusada é a base da alimentação dele todos os dias, e todos os dias... Eu já te perguntei, ali você não compra a ração granel, porque aqui nesse bichinho às vezes compra a ração granel, não é um bom negócio, né? Você pode trazer a doença pra dentro de casa, já que você tem ele em casa totalmente sem doença, pode ser que a ração estrusada, a ração granel, pode trazer, principalmente quando se trata de girassol, porque eles pesam um quilo, né? Não, não. Então você precisa conseguir, mas você comprou... Eu compro todos os pacotes fechados, quando eu chego em casa eu armazeno em vasilhas herméticas, exatamente pra não ter nenhum tipo de contato com o ar, pra ter algum tipo de fuga, alguma coisa. Até mesmo pra conservar, né? Pra que a ração continue, digamos assim, fresca. Fresca, né? Então é assim que eu vou comprando, e como demora muito tempo pra acabar, demora às vezes meses, pra acabar um saquinho de meio quilo de ração e também de grãos, então é um investimento muito tranquilo. Então é um pet, o custo é muito baixo, né? Não tem despesa muito para o veterinário. Não, nenhuma despesa. Seu noivo gosta, acha assim? Ele adora. Adora? É o nosso filho. Ele vai juntar a fome com a vontade de comer. Exatamente, dá tudo certo, ele adora ele. E dos alimentos, todo que ele come, o que você acha que ele gosta mais, assim, que mais desperta a atenção dele? Olha, ele gosta muito do ovo cozido e também de um biscoitinho que eu faço de banana com aveia. Eu misturo os dois, sim, eu misturo, faço os grãozinhos de aveia e tal, e ponho no forno, né, pra assar por alguns outros, pra ficar crocante, fica crocante. E aí eu consigo armazenar ele por muito tempo, e aí ele come, todas as semanas. E tem a vontade que desgasta os dentinhos. Sim, desgasta, porque tem essa necessidade também constante. É, então assim, na verdade, a irmã não te dá quase trabalho, mas dá muita alegria, na verdade. Sim, é muito bom, é uma ótima companhia. Assim, eu te perguntei no começo, mas por que a escolha de ter um hamster, assim, se você achar que, né, eu, a gente sai, se a gente tem na cabeça da gente, assim, ó, eu quero um gato, eu quero um cachorro, eu quero... e por que que você sempre teve a intenção de ter um hamster, não ter um rato, não ter um porquinho da índia, não ter um coelho? Então, eu moro em apartamento, então dificulta um pouco pra ter alguns certos animais, eu sou apaixonada por cachorro, se eu pudesse eu teria cachorro. E como eu sempre fico transitando entre Uberlândia e Belo Horizonte, eu preciso de um animal que vai ser fácil pro transporte, o hamster é muito tranquilo. Você coloca no transporte dele, ele vem tranquilo? Sim, ele vem no meu colo, então eu não tenho problema com outros passageiros, ou até mesmo... Ah, você vem de ônibus com ele? Sim, eu venho de ônibus, então eu consigo transportar ele tranquilamente, e também... É, se você transportar ele, se você botar numa caixinha de papel também e furar ele, ele também fica bem lá dentro. Também, também, só que eu geralmente levo nessa gala de transporte dele. Só que aí, em relação à questão do animalzinho mesmo, é por ser uma espécie independente, porque como a minha rotina é muito agitada com a faculdade, eu não tenho muito tempo pra demandar, pra realmente dar atenção. Então, como é um animalzinho que não demanda tanto carinho, que não é um animal que gosta de tanto contato físico... E nem é bom, né? Não, não é bom, porque ele é muito... ele tem muita propensão a ficar estressado. Então, é mais fácil pra mim, é um animal que tem esse tipo de manejo. Então, é a espécie perfeita pra mim, é um animal silencioso também. E eu amo falar uma coisa, só pra quem vai ter um bichinho desse e viaja muito, você chega a pagar alguma coisa pra ele viajar com o seu ou não? Eu só preciso do atestado. Do atestado. Do atestado. Só que aí também varia com cada empresa, tem empresas que vão exigir um acento a mais, independente da espécie. Então, vai variar de acordo com cada... Mas, normalmente, você não paga pra transportar ele. Não, não. Como ele varia no seu colo, não vai trabalhar. E você não é... na hora de entrar no ônibus, você não é questionada por isso, não? Eu tenho que apresentar o atestado e também o que acontece. Na empresa que eu... que eu... que eu viajo, eu preciso de atestar o laudo da necessidade do teu bichinho. Eu tenho ansiedade, eu tenho alguns transtornos que me mostram... me demandam a necessidade do teu bichinho comigo. Então, eu tenho que mostrar esse laudo, que foi atestado por uma psicóloga, da necessidade do bichinho viajar comigo. Então, também, eu preciso apresentar esse laudo, além do atestado... atestando as condições clínicas dele, toda vez que eu vou viajar. Então, aí, na verdade, tem um fundo terapêutico pra você. Tem, é um animalzinho de apoio emocional também. Eu tenho essa... ele controla... ele ajuda a controlar muito a minha ansiedade. Todo mundo tem problema, tá? Sim, com toda certeza. Se eu falar com você que eu não tenho ansiedade, eu tenho muito. Não, todo mundo tem. Mas eu descarrego no trabalho. Eu sei descarregar do bichinho. Sim, ele é realmente um... é realmente terapêutico. Eu chego em casa, às vezes, cansado, estressado, ansioso da faculdade. Ele tá lá, então... é como se tudo descarregasse. Você sabe de uma criança que tem um problema de... é... déficit de atenção, que é um incomum. Também tem. É bom, é bom. Você acha que... você aconselharia uma criança, uma mãe, ter um bichinho desse em casa pra filho, pro filho? Olha, criança, eu não tenho tanta certeza. Não sei pra criança, vou falar. Se você já sabe que alguém tem um problema de saúde, eu acho... Assim, todo mundo tem problema de saúde, né? Não fala que não tem, todo mundo. Mas a pessoa mais específica, às vezes, fica muito isolada, não tem o que fazer. É totalmente importante. Qualquer espécie, na verdade. Na verdade, até pra quem tem tanto problema, assim, de isolamento, eu acho que uma espécie mais carismática seria até o ideal. Porque seria uma espécie que estaria ali tentando mais aproximação física. Então, eu acho que seria mais fácil pra conseguir ter um... ou talvez não, né? Também depende da pessoa. Mas eu acredito que sim, um animal é super importante, é muito terapêutico, é uma relação mútua. Você chegou a ter uma indicação do próprio psicólogo pra ter, não, né? Não, não, porque eu já tinha. E ele falou que não é bom pra você. Na verdade, é porque eu sempre tive minha casa, a casa da minha mãe sempre teve muitos animais. Então, eu cresci nesse meio. E aí, quando eu fui fazer a faculdade, que eu morava sozinha, eu sempre senti muita saudade. Eu sempre cresci com animais, então, pra mim, foi muito difícil ficar sem nenhum animal. É, já saí de casa, perdi a companhia da mãe, comida prontinha, alimentos, sua mãe, posso fazer o café, vai lá e pronto pra você. Vem morar sozinha. Foi totalmente, foi um banho de água fria. E aconteceu também que a minha cachorrinha, que ela tava comigo há 17 anos, cresceu comigo. Ela tinha falecido também ano passado, ano retrasado, perdão. Então, eu já tava com uma vontade, com uma ansiedade de ter um bichinho. Aí, veio o primeiro afloquinho, que foi o primeiro hamster que eu tive. E agora eu tenho o panda. Ah, que ótimo. Não sei, e ele vem e suprir essas necessidades. É lógico que ele suprir todas, né? Mas ele te ajuda um pouquinho no dia a dia, só de você ter que se preocupar com ele, levar a comidinha pra ele, olhar os horários dele. Já é uma ocupação saudável. É uma, sim, com toda certeza. Mas tá vendo aqui a plantinha, ó. Eu tô pra comprar essa plantinha, tinha uns... Ah, já tem mais de uns dois anos. Ela chama Fruta do Sabiá. Eu adoro ver a ave comendo das plantinhas. Ah, ela tem um fruto? Ela tem um fruto. É fruto pra sabiá. Essas aves tudo como fruta. Aí chama as aves. É, e aí eu comprei uma agora pra plantar no quintal, que eu adoro isso. Nossa, eu acho lindo. Quando, na época da pandemia, eu jogava um monte de alfiche no quintal, que as plantas estavam bem grandes, aí vinha um monte de camarinha, ficava encancada. Nossa, eu sou apaixonada. Isso é encancada mesmo. Na verdade, o hamster eu não tenho, porque eu não tenho disponibilidade de tempo pra cuidar deles, né? Mas se eu pudesse viver no meio de bicho o tempo todo, eu sempre... Eu lembro que a minha casa, quando eu era criança, eu tinha, no mínimo, uns 200 animais em casa. Entre aves, já tive microestrela, já tive tatu, já tive tucano, maritaca, papagaio, papagaio, não, maritaca. Tive tudo. Até cobra eu já tive. Assim, eu adorava aquilo. Eu vim pra cá pra fazer vestibular pra engenharia. Ainda bem que eu não passei no vestibular, porque eu ia ser decepcionado demais. E aí, um dia, um belo dia, alguém falou na sala de aula, eu só posso fazer veterinária, minha casa era cheia de bicho. Eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Peguei o meu material e passei pra sala de biomédica. E aí, com o tempo, eu virei veterinária. Levou muito tempo. Eu também tinha um déficit de atenção, eu não conseguia focar muito. Eu demorei muito tempo pra formar. E eu não sei se não seja inteligente, mas eu formei, eu amo o que eu faço. Isso que é o importante, eu acho que é o mais relevante, a gente trabalhar com amor, porque, querendo ou não, é uma atividade diária. Então, se você não fizer ela com dedicação, com apreço, você não vai executá-la bem. É necessário ter esse carinho, esse zelo. É, se não souber pegar no ramo, você é melhor nem mexer com ele. Exatamente. Tem gente que tem aflição, não pega numa rádio. Eu pego um papagaio bravo e consigo dominar ele. Como é que você faz isso? É dono que a gente tem. É, também é o próprio bravo. A gente tem que buscar pelos donos da gente. É a responsabilidade também, a questão da prática. É, a responsabilidade da prática. Também é muito importante falar que roedores, geralmente, sofrem muito tipo de preconceito, né? Porque as pessoas, geralmente, não têm muito conhecimento, acham que são transmissores de doenças, enfim. E é um bichinho totalmente tranquilo, não transmitir nenhuma doença, pelo menos, se for um animal, né? Encontrado direitinho, ou adotado, nas condições corretas. É, eu falo que assim, é mais fácil você pegar uma doença de um amigo seu do que pegar do bicho desse. Com toda certeza. Com toda certeza. Agora, é lógico que a higiene, né? Se pegou, pegou nas fezes, tem que lavar as mãos. Tem que lavar. Tem que botar a mão na boca, essas coisas. Não, de forma alguma, tem que fazer. Não tem muita doença, não tem doença não. Se fosse, eu já tinha muito, porque a quantidade de porquinhos da higiene que eu tive... Com xixi, contato com xixi, né? Xixi pombo, que eles falam que pombo traz muito doença, eu tinha uns 50 pombo. É assim, eu nunca tive problema, mas é lógico que você sabe que tem que tomar uma cautela. Com toda certeza. E sem contar que as doenças vêm, na medida que os bichinhos vão entrar no nosso meio, as doenças têm aumentado mais. Sim. Então, se está disposto a ter um bichinho desse, tem que estar disposto a levar no veterinário. Eu falo, ó, a gente pode passar a vida inteira sem ter um bichinho. Agora, se você tem o bicho em casa, você tem que cuidar. Exatamente. Levar o veterinário para ver o que, fazer uma consulta de rotina, igual você está fazendo aqui agora. Fazer uma avaliação, ver se tem um problema, se não tem. E eles vão viver muito mais tempo. Normalmente, quando vai ao veterinário, vive em torno de 30% a 40% a mais, né? Porque é um bichinho que tem uma longevidade pequena. Tem um tempo de vida útil, mas ele pode viver mais tempo, se cuidar bem. Com toda certeza. É necessário todo o cuidado, às vezes é uma doença silenciosa que o veterinário que vai ver que tem algum tipo de sintoma, que às vezes o tutor não vai conseguir identificar. Então, é por isso que é necessário, sim, fazer consultas periódicas. Eu te agradeço muito pela consulta. O prazer foi todo meu. Esse vídeo foi gravado aqui, mas para entusiasmar quem gosta, né? Para ter e tomar os cuidados necessários, cuidados delitos. Deus te abençoe. Amém. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigada. Não, foi um bom dia. Não, foi um bom dia. Não, foi um bom dia. Um abraço. Tchau, tchau, gente. Tchau, muito obrigada. Fiquei com Deus. Fiquei com Deus. Fiquei com Deus. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pode tirar? Agora vou...